Um benefício do marketing digital é o grande número de ferramentas disponíveis para facilitar o nosso trabalho. As ferramentas de automação de marketing se destacam nesse objetivo. Oi, eu sou o André, CEO da Post Digital, e hoje vou apresentar o que é uma automação de marketing e como você deve utilizá-la em suas estratégias. Vamos lá? Como o próprio nome indica, essa ferramenta possibilita que parte das suas estratégias sejam automatizadas. Assim, existem plataformas que automatizam relatórios, outras para o agendamento e monitoramento das redes sociais, e por aí vai. Mas a automação de marketing em si é aquela ferramenta que permite a gestão de várias ações. Elas são utilizadas, por exemplo, para acompanhar o seu funil de marketing e vendas, para monitorar seu site, para agendar e-mails e cadências e muitas outras atividades. Existem ferramentas tão completas que todo tipo de fluxo pode ser definido ali, incluindo disparo de e-mail, postagem em redes sociais, contato de vendedores, lead score e afins. A que utilizamos hoje é o RD Station Marketing, mas existem muitas outras, nacionais e estrangeiras, que permitem essas automações. O benefício dessas ferramentas é agilizar muitos processos e oferecer uma maior segurança aos profissionais de marketing, atendente, tirando a necessidade de programar todas as atividades sempre que forem necessárias. Você utiliza alguma ferramenta de automação aí na sua agência? Compartilhe sua experiência aqui, e se tiver dúvida, comente também. Um abraço e até mais!